Aqui o Cacerato, outra, tem agora a K na mão do Cacerato, é round, e aí, eco, cara, o time melhor ganha um eco, velho, apesar de ter um colete, de ter um capacete, mas o Fallen e o Cello, ó, estão de pistola sem colete, né, acaba, não deixa de ser um eco aí, pelo menos, não sei se é um eco seco, olha aí as lindas imagens aí também, né, do GTA VI. Bom rapaziada, vindo aqui pra avisar pra vocês sobre o sorteio de mais de 25 mil dólares que o Skin Club está fazendo nesse Major, você pode participar dele de forma gratuita, basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado, logar na sua conta e participar do Piquem da próxima fase do Major, que abrirá quando este vídeo estiver no ar, e a cada time que você acertar, você ganha 2 pontos, e dependendo da sua colocação final, você poderá participar de vários sorteios, e do maior sorteio que seria uma Dragon Lore, caso você acerte todas as previsões. Lembrando que você tem até hoje pra fazer o Piquem da segunda fase do Major, valeu. Eu vejo, você viu ele vendo? Se ele tá vendo aqui na minha tela, pô. Ai, ah. Ué, quem? Meu Deus, Vinão, que qualidade. As balas fazem curva. Aqui na minha tela a bala dele fez curva. Oh, que beleza. Que beleza. É o Vinho e a Angelina Juli. Você já viu aquele filme que a bala faz curva? Qual o nome desse filme, velho Vamp? Lara Crohnbis Cotroft, não? É esse mesmo. É esse, velho. Não, esse é outro, velho Vamp. É um que a bala faz curva, que eles são tipo assassinos de aluguel, velho Vamp. Oh, Gol TV Fera. Porra, porra, que isso? Vocês viram isso? O Nauk tava de skate. Gente. Uhuuu. Uhuuu. Ai, ai, ai Não faz com a gente não, velho Brasileirinho não trabalha, o Brasileirinho não estuda Ou o Brasileirinho está estudando, trabalhando e assistindo aqui A esse belo round de naveizão Tá aí, 11h7, pichado e atirado Pichado e atirado Pichado e atirado Eu te picho e eu te atiro Eu bulino o seu corpo morto Então 1-0, primeiro Major, já também chegando, 1-0. Já tirou o caminhão das costas, não sei se existe... Conhece esse termo, tirar o caminhão das costas? É aliviar a pressão, você está muito pressionado, parece que está carregando algo muito pesado nas costas. Nós dizemos tirar o peso das costas. Caminhão, armário, geladeira, tudo que é pesado. O galo desde as costas. Não, olha o arroz doce aí, cara. O cacete poderia ser menor. Oh! A questão é nem menor ou maior, galera. Olha o Nissin! Oh! 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 Que bom, porra! Vai dar, vai dar, porra! GOOOOOOOL! Cara, desculpa, torcedor, mas eu senti que isso aqui vai ser 13x1, mano. Ué! Ah, não, pucão! E não é só 13x1, tá ligado? Ah, não, pucão. O nosso 13x1 é seu limão. Desculpa, desculpa. Não precisava, velho. Nós estávamos na moral mesmo. Vamos virar, furiar. Vamos virar, furiar. Caralho, velho. O mini-cacerato? Que história é essa aí, ó? Pior que parece mesmo, né? O CS ao contrário aí, ó. Pior que parece mesmo, né? Caramba, velho. Isso é inteligência artificial? Já, aí já começa a imaginar a gente ganhando, aí, mano, até arrepia no meio do DM. Eu dando aquela bala, eu falo, mano, imagina se fosse no meio dessa bala, aí já fica todo arrepiado, tá ligado? Aí, mano, aí eu boto nessa bala aí, mano, aí eu joguei o DM, cheguei no quarto, tomei um banho, deitei dormir, capotei. Acordou, cafezinho da manhã e pei. Não tomei café não, a gente acordou, né? Trocou uma ideia no Prack sobre o game, foi almoçar, aí voltou, trocou mais uma ideia e game. Então a tática é ficar arrepiadinha? Arrepiadinho, arrepiadinho, que tática é essa? Tá rolando um negócio tudo em mim aí. Não, às vezes faltava isso, né? Às vezes faltava só isso. É, Niminha, você tá todo engraçadão, né? Essa aí você aprendeu na folha, né? Do que? A rasgada que eu te dei. Não, 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 forçou. Ô, Feldo, chega aí, quer dizer, vamos falar com a seriedade, é, pô. Vence mais uma partida, agora vai direto pros playoffs, cara. Sabe torcer não, cara? Não sei, e aí? E aí, o que você vai fazer? Porra, vai se lascar. Vai, vai tu! Vai tu! Todo jeito que eu quiser. Vá pra casa do cara. Meu, 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 você vai, você vai. Eu vou ficar aqui. Eu falava que pra mim ela era a favorita pra esse confronto. Me surpreendeu muito a EDG de novo, da maneira com que jogou, principalmente no primeiro mapa. Mas, a partir do momento que vai dando confiança, o Lack e a volta pra partida. O Lack não aparece, o Meteor não aparece. O Lack não tem dano a instrução ao longo do campeonato, dessa série, principalmente. Ó, quem queria ver esse aqui, ó, rapazada. Deve ter problema pessoal com o Rami Zodrigues. Léo Dias, por favor, investiga isso. Não é possível que não coloque o Rami Zodrigues pra entrar. Demorou muito pra mexer. Eu tenho que ser muito, na moral, o Caipini é do signo de touro. Certeza. Muito teimoso. Muito teimoso. São Paulo, pô. São Paulo, Novo Horizontino. Perdão. Pro Novo Horizontino. Aí, burro, 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 burro. Caipini, nada contra você. Nada contra sua pessoa. Deve ser uma pessoa muito legal. Mas assim, não dá. Burro você. Não burro, só eu que venho aqui e fico gritando igual louco. Vão pra casa, puto. Ainda tomei minha rede com outro cara aqui. Ah! Que isso, velho. Eu assisti pela sua live. Caramba, velho. Desabafo do torcedor, tá? Caramba, sempre pode chorar em torcedor. O torcedor brasileiro é a mais, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. É foda, velho. Você deve ser um cara gente boa. Burro, burro. Burro, 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 burro. Caraca, eu não sabia que a galera do signo de touro é teimosa também. Obrigado por essa hipo aí. Deve ser muito jogador. Do signo de touro, né? Do signo de touro. Do signo de touro. Eu comecei a olhar com outros olhos, velho. Que time... Como é que era que você falou, mano? Esse time... Usei o termo porcaria, Gal. Caralho, verdade, velho. Que time porcaria, Apocão. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Os caras perderam três eco aqui, Apocão. Porra, que time porcaria esse time da COI, velho. Mas vai ganhar isso aqui. Não é nem... Com toda humildade, tá ligado? Não é nem no... Não é nem no pejorativo. Pessoal da COI deve ser gente boa. Mas olha isso. Olha que time porcaria. Olha que time porcaria. Eles tomaram o defuse no 4x5. Toma paradinho. Toma paradinho. Toma paradinho. Eu nunca vi isso, mano. Caralho, que time vagabundo, Tigrão. 5x5, cara. Os caras não botaram a cara. Que isso? Não tinha... Tinha smoke no defuse? Ou os caras só não abriram? Não. Não tinha smoke, velho. Caralho, que time vagabundo, velho. Eu tô puto. Beleza. 2x0. Ué, olha a MP foda-se que ele pegou, cara. Ué. Esse MP foda-se é nossa? Não é, né? Não tem como ser, né? Ué. Tá escrito Brasil com 7x1. Vários logos do MIBR. Ela é verde e amarela. Eu não tô entendendo. Alguém tá vendo? No ar? Olha lá. Agora eu tô vendo. Ela tá muito bonita, velho. Ela tá bonita, né? É só a tag, né? É, então. Cheio de graça, velho. Cheio de graça. Caramba, cara. Ué. Galera, só todo mundo cheio de graça. É, não foi a fúria que fez. Acho que foi os caras, né? Não tem como ter MP9 de TR, né, Gal? É. A física não permite. Que cara. É, é. Não tem como devolver muito também essa zoeira, porque do outro lado são países sem muita história no futebol, né? Obrigado. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Certo. Meti no saco do 7 a 1. Tem país lá que nem final chegou. É, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Acaba aí ficando, né? Um meme sem resposta, né? Parabéns. Vamos amassar esses caras, velho. É? Vamos amassar. Vai pagar todo mundo. Não sei quem fez, mas vai pagar todo mundo. Português vai pagar junto. Eu acho que nem foi que eles estavam vivos, Apocão. Não, acho que foi um... Vai pagar junto. Foi o Romeno. Mas vai pagar junto. Ih, eles vão forçar. É isso, mas não vai ter muita coisa não, hein? Ou só M4 herói, né? Talvez. Nada, ó. A tese já forçou também. O bum has been implanted. 4x2 na carreira da mina, Gal Fala pra nós, traz esse round Narra pra nós, velho vamp O Vini tomou o Ren, tá melado, tá meladinho Deu o bracinho, parado O Ren fica parado, tem muita noção que o Enix, meu Deus Deu o double, double, decente, 1x2 Vem decente, ai ai ai, cabecinha 1x1, 1x1, ele sabe onde tá, Gal Ai, tá pulando, tá igual doido, decente saiu Noção, mucona smoke Deu a voltinha, ele clicou Fake defuse, calma, o decente sabe Correu, bracinho, ai ai Bracinho de novo Não sei mais o que, perdeu Ganhou Perdeu, velho vamp Perdeu, velho vamp É 12x11 Ai ai ai, velho Deu Deu Não deu Vai dar O que é isso Não deu Bora, bora, velho Ganou Ganou Ele explodiu Ele explodiu Ele explodiu Ele explodiu Ele explodiu Ele ganhou Oh, meu Deus Vamos, porra Caramba Perdeu Ganhou Mano 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 Mano